Vai arrumar de novo o carrinho? É o seguinte, Guilherme, eu perdi uma porca Eu perdi uma porquinha e não tô conseguindo achar Então eu vou ter que amarrar o volante aqui Gente, esse carrinho aqui vale muito a pena O Noah adora, eu acho que a criançada adora esse tipo de Nossa, esse carrinho aqui é uma maravilha De brinquedo Aí aqui, eu posso até... Não vou entortar Sim, pode, hein, pai Ah, Guilherme, você tem que ir ajustando, né, pai? É, você tem que ir ajustando a coisa Ele já ajustou aqui com fita isolante Agora tá prendendo aqui Pronto, aqui não sai mais Olha lá, tá vendo? Aqui não sai mais, entendeu? Mas podia também adaptar aqui, pai Porque eu acho isso aqui meio fraquinho Se mais conseguir, eu posso ir no supermercado Comprar um cabo de vassoura Aí a gente... É verdade! Eu acho isso aqui muito fraquinho Eu acho que fica bom Aí a gente prende isso aqui, faz uma pecinha dessa Já era Porque isso aqui tem solda Essas soldas aqui, ó Não é boa Ah, é uma pena, né? Que essa solda aí, aquela solda elétrica Chapinha bem fraquinha Bem fraquinha Ficou aqui, ó E aí, tá vendo lá? Tá vendo? Quebrou É uma pena que não resistiu, tá vendo? Mas esse brinquedo... É, se a gente afinar aqui o cabo de vassoura, ó Dá pra colocar aqui, ó E prender o... O cabo de vassoura não dá certo, Guilherme Por que não? Não dá certo Não dá certo Porque isso aqui é mais resistente do cabo de vassoura Ah, não é não? O problema é a solda aqui embaixo É